E aí galera, como é que vocês estão? Tudo bom? Vim cá abastecer o bicho aqui, que esse aqui é o Tratão da Prefeitura Vim cá fazer um serviço pra mim, pra quem tá acompanhando aí a nossa série em live Já sabe como é que é, né? Então, hoje eu vou estar mostrando a última parte da fazenda, certo? Que é aquela parte ali dos curral, que é lá mesmo a fazenda paulistinha mesmo, certo? Eu vou estar mostrando lá, só vim trazer esses bagulho aqui, porque senão me enrolava que mais tarde tem live, né? O seguinte, o tio Andrade vai dar um corte no vídeo Assim que eu chegar lá, eu já vou mostrar pra vocês como é que tá fazendo Pode ser? Beleza? Então, agora o tio Andrade tá aí de novo E aí galera, chegamos aqui, olha só o trânsito Eita, vambora, né? Então tá, vamos mostrar aqui A divisa dela é ali, ó É de pareia com o aeroporto Mas a entrada dela é aqui, pra vocês terem uma ideia Então a divisa dela, que é ali, ó Beirando aquela A Cargill, ali, tá vendo? Ali é a divisa dela Vai beirar o aeroporto ali, todinho Só pra vocês terem uma pequena ideia Porque ela lá é a parte dela todinha Aqui lá é a divisa Ó, viam lá, que lá é a divisa dela Beirando o aeroporto ali Tudo é dela Certo? Não vou fazer um vídeo muito comprido Porque eu tenho mais de mostrar outras coisas pra vocês, né? Até uns outros vídeos ficou meio assim Ah, onde põe as palhas? Só você dar uma olhadinha onde fica as palhas lá Aqui é a entrada dela Uma das entradas, né? Aí já é dela ali Nossa senhora, aqui Um fecho de mola, né? Aqui é tudo meio básico, né? Uma sede mais um pouco Fechadinha um pouco, ó Tem um barracãozão aqui na entrada O barracão e a estrutura foi o Wesley que fez As paredes foram eu que fiz, né? Aí Vamos descer aqui os seis meses Deixa eu ligar aí A casinha, né? O lugar que você vai nos trens O carrão de boi aí Que o nosso amigo Bruno modelou, né? Isso é o que eu já mostrei Torneirinha A torneirinha diminuiu, ó Bonitinho, né? Então Aqui é A sua Casa da Sete Agora vamos pra ali Aqui é teu curral Certo? É teu lugar de você pegar O seu Estrume líquido Que é o lugar que você descarrega, né? Ali é onde você vai Pegar tua água, né? Aqui, ó Na caixa d'água Toda a sede está em caixa d'água Certo? Ali é o lugar de você pegar teu leite No girão, né? Ó O lugar de você pôr sua palha Você encosta aqui, ó E descarrega a palha ali, tá? Aqui é o lugar de você pôr água Pra suas vacas Um tanque aqui E esse aqui é o primeiro pasto dela, né? E aqui é o lugar que você põe a comida Pra suas vacas Aqui tudo é das vacas, ó Tudo é das vacas Aqui é tela naquela divisa lá Aqui lá tudo é dela Quando você comprar Você vai comprar isso tudo, tá? E é isso aqui Tudo é dela também, ó Tudo isso aqui É dela Quando você comprar Vai ser a fazenda mais cara Que você vai comprar aqui É essa Ixi, ó o galãozinho lá Onde for parar Né? E aqui é onde tudo é Essa aqui Vai pôr uma represa ali Simbólica Eu ia pôr água nela Mas eu acabei não colocando Porque eu achei meio longe Pra um cara vir cá buscar água, né? Falei, ó O pessoal não vai querer vir cá Buscar uma água aqui Então Eu deixei sem Vim Com a função de vir buscar uma água aqui Certo? Então é isso Então vambora E do lado de lá É onde tem A questão Dos campos, né? Eu vou até mostrar pra vocês Aqui no No PDA Aqui, ó Eu tô num servidor Eu tô no multiplayer Eu agora vou abrir o multiplayer Tá vendo? Quanto você for comprar Aqui, ó Isso aqui tudo é selo Tudo você compra essa área Tá? Ponta Só o aeroporto que não Então Da rodovinha do aeroporto pra baixo Você fica sendo dono de tudo Se você comprar Lógico, né? Se você não comprar Não tem jeito Não consegue, né? E eu vou vazar aqui Ah, não vaza Lembrei Tem uma barreira Aqui Deixa eu dar a volta Esqueci que eu fechei Tem uma barreira Não dá pra vazar ali Mas então Vamos dar a volta lá Já ia eu Tentando burlar O próprio sistema do mapa Olha isso que tipo Quer ver os galão Tudo ir pra um lado Os galãozada, velho Os galãozada, velho Os galãozada, gente Os galãozada, gente Os galãozada, gente Modelou aí Pôs lá no mod hub Ficou bom, rapaz Aí eu carrego sempre Um bocado de galão De diesel aqui, né? Vamos passar aqui Nossa, acabou com a caminhonete Vamos ali nos Campos dela ali Só pra vocês Verem mais ou menos Por alto ali Como é que é Os campos dela Daí pra baixo Dividido com a rodovia Que essa fazenda aqui Aqui pra baixo Então é teu Vou até passar Por aqui mesmo Aí sua divisa É aqui Aqui que é sua divisa Tela naquele mato lá Isso aqui tudo é terra sua Certo? Bom, né? Tudo aqui vai ser a terra Que tu vai comprar A divisa sua vem até aqui Olha o trânsito lá O povo fazendo trânsito Acidente lá Então é isso, cara Isso aí é a última parte Porque o mapa também Vai ser apresentado Por outras pessoas Então as outras pessoas Podem dar algum detalhe Diferente Uma visão diferente Da minha que fiz Pra eles pode ter Algum Eita peste Pode ter uma Como assim Uma visão diferente Do que eu estou vendo O mapa Pra mim Pra mim Normal Normal Mas As pessoas Podem ter uma visão Diferente E mostrar Alguns detalhes Diferenciados Certo? Isso é praticamente O último vídeo De apresentação Da série Dos mapas Agradeço Todo mundo Que acompanhou Todos os vídeos O mapa Já falei Já deve ser liberado Terça-feira Quem assistiu Até agora Coloca aí Hashtag Próximo mapa Que a gente Já estamos trabalhando Em mais dois Novos mapas Então coloque aí Hashtag Próximo mapa Beleza? Então é isso aí Fiquem com Deus Até a próxima E fui